salve salve pessoal aqui é o roger irmãos estou aqui no grand prix simulator 2 112 por hora 112 mesmo todo bonitão hoje a gente vai fazer uma viagem e tem bastante atualizações baixar o volume aqui né pronto baixamos o volume olha que bonito agora a gente vai pôr o rebote com atualizações para vocês né o rebote é fácil mano tem atualização dele aqui eu vou mostrar para vocês pegar aqui o rebote mas não facilitou a gente bastante você dá ré não 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 você não vai se preocupar sem acertar né então eu já tenho essa câmera de boa isso só empurrou esse canal né aí né você também pode bater agora a gente vai dar aqui esquema né é justa eu deixei no modo realista e para ir para a direção errada sacou virar um de virar e aí tá de noite essa palhaça não dá para ver mesmo meu Deus tem que posicionar essa merda desse caminhão eu compro caminhão tá eu não gosto desse caminhão Jesus Cristo é difícil aqui né eu não deixei em um eu não odeio também automático da hora não tem primeira a segunda não odeio tá deslimitar agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Põe na ré põe a câmera aí você vem para cá ó aí você põe o caminhão né que eu tô indo para a direção errada sempre acontece isso E aí Mano tem que achar o pino E aí E aí E aí Mano foi difícil porque eu eu e demorei porque eu tinha que posicionar o caminhão E aí E aí E aí Meu Deus E aí Meu Deus Para 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 Não, não, não bate, não bate, por favor, não bate. Vai, volta pra lá, queria que fosse assim na hora da entrega, aí ele vai girar, vamos ler o dedo, mas vai, peraí, deixa eu só ver a roda, mano, eu vou vir aqui na câmera de dentro, vou mostrar pra vocês, não vou sair desse golpão e sair, mano, meu Deus, que demora, uma demora danada, ó, vou mostrar aqui pra vocês, de boas, ó, você vai vir para o caminhão, vou desligar aqui, não vou fazer missão nenhuma, desligar ele aqui, né, peraí que eu disse, eu falo, desliga, né, desliga não, que bom, mano, o que você vai fazer, tem um negócio de ajuste, né, você vai vir lá na pessoinha, vai vir aqui, e bum, de ajuste, você pode ir pra frente, pra trás, né, pra ir pra trás, vai pra você se mover, né, tá muito top, tem um ajuste de retrovisores, é muito top, mano, se você não viu a atualização aí, ó, tá muito top, tem mais alguma coisa? Acho que só era isso, né, é, essa atualização, mano, não é muito tempo assim, né, é uma coisa que se diz, minha nossa, que atualização mais sem graça, é isso, tem um som aqui, né, ai, meu, estou distanciado, é isso, e o caminhão, no caminhão, mas não, onde que é que fica? só ligar o caminhão aqui, como é que é isso aqui? eu não sei, mano, comenta aí nos comentários, aonde que fica o som do Scanner 112, mano, comentam aí, eu não sei, pra cá não tem, né, comenta aí, ou se tá em, meu pai, meu pai, meu pai, eu acho que não tem, não, né, meu pai, meu pai, eu acho que não tá, no mês de piscas, nem a luz, né, as luzes que eu mostrei, mano, então é isso, mano, muito obrigada por ter deixado seu like, se inscreva no canal, mano, porque aqui é um canal que traz muito conteúdo pra vocês de jogo, então, vai deixando seu like, e valeu, falou e fui!